Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, a media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reino vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver este futuro Parece que é uma loucura, o reino vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena doida, vem a dançar, futuro Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, a media vuelta y sacude duro Não se canse agora, tudo só vai começar Mueve a cabeça, dança o Kuduro Mueve a cabeça Mueve a cabeça